Fala galera beleza seja muito bem-vindo muito bem-vinda para mais este vídeo muito prazer meu nome é Antônio Junior e neste vídeo aqui eu vou mostrar para você uma função muito legal que tem no iPhone que dá para você aumentar o nível de segurança do seu dispositivo então se você perder ou se alguém furtar o seu dispositivo com certeza essa função que eu vou te mostrar hoje aqui vai te ajudar bastante então a primeira coisa que você vai realizar é se inscrever no canal e ativar o Sininho quando eu postar um vídeo você vai receber a notificação porque o YouTube vai te mandar isso beleza então vamos lá você vai entrar aqui na sua central de controle seja o iPhone 10 iPhone 14 Pro Max iPhone 8 ativa aqui a sua rede de dados deixa os dados ativados lá na frente você vai saber o motivo de deixar os dados ativados beleza depois você vai entrar aqui em ajustes entre ajustes aí você pode ver que está vulnerável aqui o meu iCloud beleza se eu tocar ali no meu nome vai entrar aqui na minha conta do iCloud e aí facilmente o que as pessoas fazem quando localiza um dispositivo né quando passa pela primeira fase ali que é o desbloqueio da tela primeira coisa que a pessoa vai fazer entrar aqui na opção de senha e segurança e vai redefinir a senha né aqui do seu iCloud aí já era uma vez feito isso tá tudo entregue na mão da pessoa então o que você vai fazer é o seguinte você vai entrar aqui em tempo de uso no caso meu já tá ativado mas vai aparecer aqui embaixo para você ativar o tempo de uso e aí para você ativar esse tempo de uso você vai definir uma senha para ele fica evidente que você não vai colocar a mesma senha que você usa para desbloquear o seu iPhone beleza então não usa essa mesma senha aqui para você desbloquear o iPhone porque vai dar ruim e vai ficar até muito muito fácil use uma senha diferente para você configurar aqui o tempo de uso e depois de ativado aqui o tempo de uso aqui é que vem o pulo do gato você vai entrar em conteúdo e privacidade e aqui você vai realizar três ajustes bem simples e bem fácil ativa aqui as restrições se não tiver ativado beleza e aí você vai fazer aqui algumas configurações que é bem interessante a primeira delas alteração de código como você pode notar aqui o código está exposto aqui para poder ser alterado beleza porém nós vamos ativar que essa opção em conteúdo e privacidade então alteração de código eu vou digitar aqui o meu código beleza e aqui você vai colocar a opção não permitir olha só a mágica que vai acontecer quando você procurar aqui por alteração de código ele ficou oculto não aparece mais ok o próximo passo que você vai fazer ainda em tempo de uso você vai entrar aqui em conteúdo e privacidade e agora você vai bloquear a opção de alteração da conta então tá aqui permitir vai digitar a sua senha novamente e aí você coloca aqui não permitir olha só que vai acontecer aqui na prática e aqui em cima vou tentar entrar aqui tocar no meu nome e não vou conseguir porque ficou bloqueado essa opção e a terceira e última opção aqui o último recurso que você tem para realizar ainda aqui em tempo de uso você vai entrar nessa opção conteúdo e privacidade novamente e aí você vai habilitar aqui ou desabilitar alterações de dados dos celulares então esse aqui é o pulo do gado entra nessa opção beleza digita o seu código e aí você vai colocar não permitir e olha só o que vai acontecer agora que legal quando você entrar aqui na opção da central de controle você não consegue desabilitar aqui a rede de dados para modelos de iPhone que possui o sim sem dúvida isso aqui é uma mão na roda porque com o sim não dá para remover aqui o sim não dá para desabilitar o sim facilmente beleza e aí com isso vai dificultar ainda mais quando você perder ou tiver aí o seu iPhone subtraído com certeza vai dificultar um pouco mais da para a pessoa ter acesso aos seus dados beleza se você já sabia dessas dicas você já tinha ciência dessas dicas comenta aqui embaixo para você ajudar no canal espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o seu like compartilhar esse vídeo com os amigos tamo junto um forte abraço valeu e fui